Música Fala galera linda do meu coração Música Música Hoje eu estou aqui para falar de um assunto muito sério E vai acabar virando uma trolagem Então, para quem não me conhece, meu nome é Carol Brasilin Atualmente estou em Orlando, passando férias com meu namorado Desde o dia que eu cheguei aqui, eu tenho passado mal Porque eu tenho tido muito, muito, muito enjoo Algumas dores no corpo Carlos, meu namorado, acabou colocando na cabeça de que eu estava grávida E eu entrei nessa onda E a gente estava muito nessa expectativa na realidade Sem saber o que ia acontecer, enfim E hoje de manhã eu vim descobrir que não é verdade Que pena Que na realidade eu estou com intolerância à lactose Confundir gravidez com intolerância à lactose Quem nunca? Como eu tenho comido muita coisa com leite Fugido muito da minha alimentação habitual Eu tenho passado mal Tenho tive jogos, enfim É isso Não é gravidez Eis que, conversando com algumas pessoas próximas a ele Todo mundo, geral mesmo Veio me pedir para eu trollar ele com relação a isso Já que ele já está na cabeça de que isso pode acontecer E como já é uma trollagem que há muito tempo vocês me pedem Eu decidi realizá-la agora Já que, né, a gente já estava com esse espírito Materno e paterno Então, neste momento, eu estou indo no mercado Eu pensei em comprar, sei lá, uma mamadeira Ou alguma coisa assim Colocar dentro de uma caixinha E acordar ele com essa surpresa Ai, que maldade, cara! Mas, enfim, me acompanhem nesse processo Que eu vou tentar pegar o mais leve possível Para não ser uma coisa, né, tão ruim assim Eu queria um sapatinho Só que eu não sei se eu vou encontrar sapatinho tão fácil assim Eu queria botar dentro de uma caixinha um sapatinho, sabe? Assim, bem entregando o bebê Mas, se não der, eu vou procurar uma mamadeira Um bico ou alguma coisa assim Que dê a entender e vou entregar dentro de uma caixinha E aí vocês acompanham a reação dele aí Aí vocês vão se perguntar Mas por que eu não ir em uma loja de criança? Porque eu estou a pé Se eu consigo ir até o shoppenzinho que tem aqui na frente Que tem um mercado e coisas para comer Então eu vou ter que ir no mercado mesmo, infelizmente Acabei de chegar aqui no mercado Perguntei para todos os atendentes Se eles sabiam em algum lugar que eu encontrava baby shoes Eles falaram que só há 12 quilômetros daqui Então eu estou aqui numa seção de criança Onde tem mamadeiras Essas coisinhas assim E eu acho que vai ser alguma coisa assim Estou em dúvida Ai, eu queria tanto um sapatinho, cara Hum, isso é legal Isso é legal Tipo um brinquedinho de criança Gostei Acho que é mais legal do que uma chupeta E realmente andar 12 quilômetros nesse momento Ele vai acordar Não é nem por preguiça É porque ele vai acordar até eu chegar em casa Eu acho que vai ser isso aqui mesmo Eu vou ver se eles têm uma caixinha de presente Algo assim E eu pensei até em comprar um teste Botar um teste, sei lá Um teste em branco que seja Porque ele nem vai olhar Ele só vai se emocionar É isso Vou comprar um teste também Perguntei para os atendentes aqui E ele só tem isso de pacote de presente Não tem caixa Então eu pensei em pegar ou uma infantil Ou uma mais romântica Tipo essa aqui, ó Ah, fofinha, né? Eu tô aqui olhando os testes Na real Aqui tem um milhão Eu vou ter que escolher um que ele não consiga identificar Porque no Brasil é um risquinho e dois risquinhos Eu acho que esse aqui Ele não é assim De um risquinho e dois risquinhos Ó, esse aqui é um risquinho e dois risquinhos Esse aqui fala yes Então tipo, não tem como Esse aqui, ele não fala no teste em si É, eu acho que é o único Vou levar um desse E let's go Que o menininho vai acordar Se não Galera, tô saindo do mercado A mulher do caixa já me ajudou Grampiou o negocinho Pra ficar fechadinho E aí, ó Eu só vou abrir o teste Que tá aqui na minha mochila E colocá-lo dentro Eu vi em casa Eu fui fazer o teste pra ver Só que é igualzinho o Brasil É um risquinho Como a gente já trolou a mãe dele aquela vez Ele sabe que o risquinho é negativo Então eu vou deixar sem teste Já coloquei o presentinho dentro da sacola E agora eu vou arrumar a câmera Pra começar Mãezinho Não, deixa eu dormir Mãezinho, acorda Hum, hum Hum Não Sim Não, tá frio Desliga o ar Que liga o ar Não tá com o ar ligado Então tá frio pra caraca Tá frio Acorda, mamãe Por quê? Porque sim Tá na hora de acordar Tá um dia lindão Que emoção Meio dia, quase É, cara Tem um dia Tem uma coisinha pra você Tem uma coisinha pra você É melhor antes? Foi aleluia? Não. Uma peirinha que eu preparei pra vocês. Eu preciso mexer assim. Tá. Ele vai falar, xixi, tô nervosa. Qual a pose que uma grávida ficaria assim? Dois mil anos depois. Eu sabia que eu era um super-herói, tinha asa. Você é um super-herói. Mas é sério, eu sei que eu tinha asa. Mas você não tem asa. Ai, eu tô dizendo que eu sou. Vem aqui, senta aqui, eu preciso conversar com você. Eu nem acordei. Não, não acordei. Não é conversa chata. Sempre? Não é. Tá, eu tô sentada. Eu tenho uma coisinha pra te dar. É um presente natal que eu te dei e você não me deu. É. Opa, uma solta aqui. É você. Eu não tô entendendo. Você tá entendendo, sim. É por um burro pra tonica? Não. É só isso? É. É o que eu acho que é? Olha o porquê. É sério? É sério. É sério? É sério. É sério? Uhum. Mesmo? É sério. É sério. É sério. É sério? É sério. É sério. Eu fiz o teste hoje de manhã. Eu fui comprar uma coisinha pra você. É sério? É sério? Rabicó, eu vou ser pai! Alguém já sabia? Não. Desculpa. Rabicó, eu não podia te contar. Você é o primeiro a saber. Eu vou ser pai. Nós estamos zoando. Não. Olha. Mano, eu acabei de pegar, vai ser duas crianças agora. Acabei de pegar um cachorro, vai ser três. É o meu cachorro, o cachorro do John, e agora tá vindo mais um. Sim. Tá falando sério mesmo? Tô. Para sair. Fiz o teste hoje de manhã. Vocês dois. Não sei. Agora eu tô até emocionado já já. Não sei o que eu penso, mano. Eu não sei como eu vou contar pra minha mãe, mano. Ah, mãe, tô grava. Tô grava. Beleza. Eu vou ter um filho. Vai virar vovó. Nossa, Deus me engano. Caraca. Minha mãe vai ficar feliz, meu pai também. Principalmente porque eu sempre tô falando que eu quero, sempre foi meu sonho. Quero, 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 quero. Parabéns, mano. E nome? Já, já, ó. Não, nem fala isso. A gente é muito indeciso, cara. A gente demora duas horas pra escolher um filme na Netflix, cinco horas pra pedir uma pizza. Imagina pra escolher o nome. Aí, ó, tem nove meses pra escolher o nome aí, ó. Tem nove meses pra escolher. Tem nove meses pra escolher o nome. É. Já dá pra saber o sexo? Claro que já. Tem quanto tempo? Sei lá, uns três meses. Você tá de quanto? Não sei, não dá pra ver. Amor, na realidade, eu tô com intolerância à lactose. Quê? Eu tô com intolerância à lactose. Eu descobri que não é gravidez. Eu sei de sacanagem. Eu vou pro meu quarto. Ah, eu sei que você resolve aí. Valeu. Tem uma câmera assim. Parabéns no AKG. Tem uma câmera assim ali, ó. Ah, mano, não ia perder a oportunidade, já que nós tá baixando. Mãezinho. 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 Não fica triste. Oh, meu amor. Enfim, galera. Infelizmente, não é um baby. É só intolerância à lactose. Se vocês gostaram desse vídeo, já deixa seu like, comenta, se inscreve. E é isso. Tá chateado? Não quero falar com você. Mãezinho. Você já fez coisa pior que o meu. Nunca fiz nada disso. Olha, a última eu chorei pra caramba. Que última? A última que você me trollou, que a gente perdeu a gravação. Que era papo com você. Liga. Ainda eu tava com a minha câmera aqui com a água. Tchau, tchau